Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da CESP que diz o seguinte, temos 10 mil litros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e que vazaram de um caminhão tanque e o corpo de bombeiros foi acionado para neutralizar o ácido. Considerando a situação hipotética descrita no texto e sabendo que a solução apresentava uma densidade igual a 1,89 gramas por ml e concentração igual a 98% de massa a massa, jogue o item que se segue. Aí temos aqui esse item, a quantidade de matéria de ácido sulfúrico derramada é superior a 190 mil mols. Bom, quando a gente fala em quantidade de matéria, a gente está falando em número de mols, tá? A própria questão acabou de falar aqui, né? São 190 mil mols. Bom, o que a gente precisa saber? Nesses 10 mil litros de ácido sulfúrico, com concentração de 98% massa a massa e com uma densidade de 1,89 gramas por ml, a gente tem realmente um número de mols superior a 190 mil? É isso que a gente quer descobrir. Então, eu vou colocar aqui os dados que a gente tem, densidade, que é de 1,89 gramas por ml. A gente sabe que o volume é de 10 mil litros de ácido sulfúrico e a gente tem a concentração dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa concentração. Ela é igual a 98%, massa a massa. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar esse volume e eu vou converter ele para unidade de ml. Por quê? A densidade, ela tem aqui as unidades de medida grama por ml. Se eu converter esse volume para ml, eu posso usar a fórmula da densidade para descobrir a massa de ácido que eu tenho, tá? E eu vou descobrir a massa dele para depois poder trabalhar com essa concentração aqui que a gente tem, de massa a massa, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é converter o volume. Então, vamos lá. O volume que a gente tem, ele é de 10 mil litros. Se eu multiplicar por mil, eu converto isso aí para ml. E a gente vai ter 10 milhões de mililitros, 10 milhões de ml. Pronto, já está convertido. Esse é o novo volume que a gente vai trabalhar em ml. Agora, a fórmula da densidade, densidade é massa sobre volume, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar aqui a fórmula, densidade é massa sobre o volume. Eu quero saber qual é a massa que eu tenho. Eu tenho a densidade e tenho o volume. O que eu vou fazer? Vou jogar o volume que está sendo dividido pela massa do outro lado da equação para ele multiplicar pela densidade. E eu vou ter que a massa é igual à densidade vezes o volume. A massa vai ser igual à densidade que é de 1,89 gramas por ml multiplicado pelo volume que é de 10 mil, 10 milhões, na verdade, agora, 10 milhões de ml. Nessa multiplicação, o ml que está aqui na frente vai cortar com esse ml de baixo. E só vai ficar a unidade de gramas para o nosso resultado. A massa do nosso resultado vai ser igual a quanto? Quantos zeros tem aqui? 3, 6, 7. Então, no 1,89, você vai jogar a vírgula 7 casas para a direita nessa multiplicação. Olha como vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corta a vírgula aqui e adiciona 0 nesses vãos que ficaram vazios. Esse é o resultado da multiplicação. Então, a massa que a gente vai ter vai ser igual a 1,89, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui a gente vai ter o valor de 18 milhões e 900 mil, tá? 18 milhões e 900 mil gramas. Essa é a massa que a gente tem. Só que observem o seguinte. Essa massa a gente pode deixá-la representada também em notação científica, tá? Você tem a opção de deixar o valor assim, ou você pode representar o valor assim, ó. 1,89 vezes 10. Aqui não tinha 7 zeros? Vezes 10 elevado a 7. A gente pode deixar ele sendo representado assim também. Porque a vírgula volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. E aí, essa é uma outra representação que você pode ver para essa massa, tá bom? Nada mesmo. Os valores são equivalentes. Bom, tenho aqui a minha massa e agora. Depois de você descobrir a massa, você pode já fazer o cálculo do número de mols. Número de mols ou quantidade de matéria. Vou colocar aqui como quantidade de matéria. Vou botar aqui uma setinha igual a física de densidade. Quantidade de matéria tem a fórmula. Número de mols é igual à massa dividida pela massa molar. Só essa massa molar, vou abrir um parênteses aqui para ela, ó. H2SO4. Como é que a gente calcula a massa molar? Você vai separar hidrogênio, enxofre e oxigênio, que estão dentro da molécula, do ácido sulfúrico. E vai na tabela periódica pegar as massas atômicas de cada um desses elementos. A massa do hidrogênio é igual a 1, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é aproximadamente 16. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que os átomos aparecem aqui dentro da molécula. O hidrogênio, duas vezes. O enxofre não tem nada na frente dele, então aparece uma vez. O oxigênio tem um 4 na frente dele e ele aparece quatro vezes. Aí você vai multiplicar aqui. 1 vezes 2, que é 2. 32 vezes 1 é 32. E 16 vezes 4 é 64. Somando essas massas, vai dar 98 gramas por mol, como sendo a massa molar do ácido sulfúrico. A essa massa molar, você vai substituir aqui na fórmula. Número de mols, ele é igual à massa, que é aquele 1,89 vezes 10 elevado a 7 gramas, dividido pela massa molar, que é de 98 gramas por mol. Fazendo essa divisão, o grama aqui de cima vai cortar com o grama aqui de baixo. E você vai ter como resultado, o número de mols, que é de aproximadamente 1,93 vezes 10 elevado a 5. E esse é o número de mols que a gente tem de H2SO4. Se eu quiser, se você quiser, você pode representar esse valor dessa forma aqui também. O número de mols é 1,93, 1,2,3, ó. A vírgula estava aqui, 1,2,3,4,5. Esse daqui é o número de mols que você tem, por enquanto, de H2SO4. Se você parasse aqui e analisasse a questão, ó. Tinha falado naquela frase que a quantidade de matéria de H2SO4 derramada é superior a 190 mil mols. E aqui, muita gente cai, tá? Porque aí já olha e fala, ó, 193 mil é superior ao verdadeiro. Encontrei o número de mols. Esse número de mols é se 100% ali daquele líquido for ácido sulfúrico. Mas não é 100%, né? A gente tem uma concentração aqui, ó, de 98%, massa a massa, 98%. Então, você vai voltar aqui na questão, lá embaixo, e vai falar o seguinte. 193 mil mols eu tenho, se for em 100% de ácido sulfúrico. Como eu tenho 98% de ácido sulfúrico, qual é o número de mols que eu vou ter de verdade? Aqui você vai fazer mais essa regrinha de 3. Se você quiser, você também pode pegar esse valor de 193 mil aqui e multiplicar ele por 0,98, tá? Que aí já dá a mesma coisa de fazer essa conta inteira. O que vai dar, aproximadamente, pra gente, o valor de 189 mil. Tá? Então, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, x vezes 100 vai dar 100 vezes x, 100x. Se você pegar 193 mil e multiplicar por 98, o valor que a gente vai ter vai ser de 18914000. Ó, esse valor que a gente tem aqui, eu vou passar dividindo agora o 100 do outro lado da equação. A gente vai ficar com o seguinte valor, x é igual a 18940000, dividido por 100. Nessa divisão que a gente vai fazer aqui, 0 corta com 0, 0 corta com 0, certo? Fiz essa divisão e a gente vai chegar no valor de 189 mil. 0,040, esse como sendo o nosso número de mol de H2SO4. Bem tranquila aí a questão? Não é tão tranquila, né? Eu acho que ela é uma questão aí que tem muita interpretação. Dá pra fazer ela de uma forma mais direta Utilizando outras fórmulas Eu preferi trabalhar aqui com a interpretação dela Com as regras G3 A fórmula da densidade Da massa, do número de mols Que é uma maneira não tão complexa Que você tem que decorar muita fórmula Só que também é trabalhosa Não é uma questão tão complexa Mas também não é das mais simples não Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula A gente vai se encontrar numa próxima Desejo bons estudos pra vocês Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui E de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais Além, é claro, de se inscrever no canal do Estuda Mais E ativar o sininho de notificações Eu encontro vocês numa próxima Um forte abraço e tchau, tchau Tchau Tchau